No bolo da minha avó, vou tentar usar esse bico aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou usar esse aqui pra fazer uma pitanguinha. E assim ficou o bolo que fiz pra minha avó. Primeira vez que eu faço um bolo retangular. Que bonito que fica no vídeo. Tem a impressão que fica bem grande. Agora eu vou arrumar meu quarto pra dormir. Vou dar uma organizada aqui. E hoje eu tô muito cansado por causa que eu trabalhei, domingo, fiz bolo. E não vejo a hora de deitar pra descansar. Eu tenho que gravar vídeo novo. Todo dia eu tô passando vídeo novo aqui no meu canal no YouTube. E eu tô sem ideia. Porque tanto vídeo que eu já tô gravando, assim que chegam... Porque chega... Eu tô sem ideia pra gravar uns vídeos pro canal no YouTube. E eu quero muito que você que tá assistindo esse vídeo, comente aqui embaixo, nesse vídeo, alguma sugestão pra mim. O que eu devo gravar. E o que... Porque tem tanta coisa pra gravar que às vezes em quando eu não sei nem o que pensar mais. Porque é tanto vídeo que todo dia eu tô gravando, postando aqui no meu canal. Que chega uma hora que eu não tenho ideia. Se você sabe de uma ideia, de alguma sugestão, escreva aqui embaixo nos comentários pra mim. Que eu vou estar muito feliz. E se for possivelmente eu... Se for possivelmente. Se for possível. Eu vou estar trazendo aqui no meu canal. Como vocês viram agora, eu vou dar uma organizada no meu quarto. Eu vou dar uma organizada aqui no meu quarto pra ir dormir. Agora eu vou dar uma organizada. Deixa eu colocar aqui. Aonde? Aqui. Vou dobrar as minhas roupas. Que tá em cima da minha cama. Aqui eu guardo as minhas camisetas. Aqui nessa gaveta e na outra que tem lá também. As vezes não tem nem o que gravar. Eu tô gravando qualquer coisa. Mas é, eu gosto. Vou colocar as camisetas na outra gaveta aqui. Olha, essa jaqueta aqui que eu tenho. Uma jaqueta de... Não sei como dizer pra vocês que pano que é. Mas é um pano bem grosso. Eu ganhei do meu avô. Hoje ele é falecido, tudo. Mas é uma das minhas blusas que eu mais gosto. Ela é bem quentinha. Olha. 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 Tchau, tchau. Ai, quando você tem doce, essa paca no meu leite condensado. Bem agora que eu assisti Netflix, aconteceu alguma coisa de errado aqui no meu notebook. Lu pensa. Acho que agora vai dar certo. Que foi a internet que caiu. Então, vou assistir aqui no meu notebook Netflix, por causa que minha TV ainda está aqui. Eu tenho que comprar suporte para colocar na parede. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.